Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no clube do povo. Conheça mais Gabriel Barros que é o mais novo reforço do internacional para a temporada, confirmado no time recentemente. Havia algumas posições em aberto no elenco de Mano Menezes e o departamento de futebol estava trabalhando para tentar utilizar os últimos dias da janela de transferências para conseguir acertar com reforços e suprir essas necessidades. Uma das posições procuradas era a de um atacante de beiradas para a composição do elenco. E, para conseguir resolver essa situação, o time gaúcho foi olhar até o interior do estado de São Paulo, em busca dos destaques da competição estadual por lá. Agora, voltou com o nome, Gabriel Barros, que foi confirmado na noite da última quarta-feira, 5. De acordo com informações divulgadas pelo site Revista Colorado, o empresário do jogador, Marcelo Robalinho foi peça-chave para que a negociação se desenrolasse nos últimos dias e foi o próprio agente que teria confirmado o acerto para a reportagem do site. O veículo também apontou que o contrato do atleta com o Colorado será de 4 anos. O jovem jogador de apenas 21 anos atua como meia-atacante ponta-esquerda, sendo um dos grandes destaques do elenco do Ituano que se destacou ao eliminar o Corinthians no Campeonato Paulista. Ao todo foram 13 partidas na competição estadual, onde o atleta marcou um gol e distribuiu uma assistência. Além disso, o time de Itu ainda está vivo na Copa do Brasil. Gabriel Barros surgiu no próprio time paulista, mas teve uma pequena passagem nas categorias de base do Flamengo, de acordo com informações do Transfermark. Com apenas 21 anos, o atleta já possui 68 partidas em campo, com 11 gols feitos, de acordo com o All Goal. Agora ele se juntará ao Inter para fazer parte do elenco de Mano Menezes. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se para não perder nada.